Fala galera, aqui é do canal OneNomePeaces E agora iremos fazer unboxing da figura que ganhei de um inscrito Bom, esqueci o nome dele O cara tem a pior letra da terra pra eu ler Desculpa aí, tá aí que eu não consegui traduzir Eu recebi esse Capitão América Dos Aventureiros O mesmo tom que o Lucas Neto usa nos vídeos dele Triste Enfim Aqui temos um Lucas Neto Um Capitão América Versão Que caiu do caminhão Sinta orgulho Brasil Foi feito aqui Tem a cara mais zoada aqui atrás do que no próprio brinquedo Bom, vamos abrindo esse carinha Ele é isso aqui, gente Opa Ai, não cheira os mãos Não, é que ruim Bom, tirei o que eu vou mostrar Ele é feio demais Mas ele foi dado por um fã Então tem muito Carinho Ele tem luzinha Todo brinquedo falsificado tem luzinha É incrível isso, gente Olha só a baninha dele Plástico mal cortado A cabeça dele é dura Ele não é pintado Ele não é pintado atrás, gente Brasil Que coisa mais safada Não pinta quase nada Olha só a baninha Olha só a baninha Qual é o teu negócio Para de fazer essas bostas Que a gente não fica assim Na boa Olha a carinha dele Olha só aqui atrás Bota a pintura Ele tem um repulsor Gente, isso aqui é uma perfeita falsificação Escudo dele Passa no teste de qualidade Eu diria que ele é brincável Esse brinquedo As articulações, ó Ele levanta tudo Bem, tá aí Um boneco do Capitão América Totalmente ferrado Então, se você viu o vídeo até aqui Se inscreva Curta e compartilhe o vídeo Que você Se não fizer isso É da Hydra E vai levar um repulsor E um escudo É Simplesmente fazer isso Mas olha só que detalhe, gente O escudo dele Não tá 10 de 10 Mas não tá 0 Tá bom Bom Obrigado, gente Por ter visto o vídeo E também Realmente Se inscreve Curta e compartilha Que esse bicho fica parado em pé Comparação de tamanho, gente A gata negra É a comparação minha Opa Deixa eu ver ele em pé Ele é um pouquinho mais baixinho Porém não tão baixinho Bom Uma criança com muita Ideia Pode brincar bastante com ele E daí Tem muitas ideias Tipo essa aqui É, não brinquei muito bem com ele É incrivelmente Ele funciona bem, gente Esse é um ótimo brinquedo Para você dar para o seu filho Se brincar Se divertir Descobrir que apontar para os outros É uma coisa interessante E é o primeiro brinquedo Que eu não vejo que cai Ele é dos aventureiros Da coleção Max Brasil Que é nossa Brasil, parabéns Essas coleções são horríveis Mas, sério Se inscreve Curta e compartilha o canal As articulações de aí São ótimas Tem ele com máscara Também tem Mas eu prefiro trazer ele Assim mesmo Quando, sei lá Quando eu vi na caixinha Eu vi dois Eu vi ele com capacete E vi sem capacete O com capacete eu doei Não está aqui em casa Eu doei o com capacete Já o sem capacete Eu fiquei Porque eu não vou fazer Review de brinquedo repetido O com capacete foi doado Já está com uma criança A criança já está brincando Com o Capitão América Eu queria ficar com o zoado Para mim Bom Dá para transformar isso aqui Numa figura Marvel Legends Por que? Mesmo tamanho e tal Só muda Umas coisinhas aqui Eu podia fazer ele virar O Capitão América da Hydra Sei lá Ó Boa ideia, hein, gente Até o próximo vídeo, gente E também Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau